Era muito difícil. É isso aí, meus queridos. Aqui, festa organizada pelo Águia e pelo empresário Zé Lustosa. Agora vamos ouvir uma palavra dele aqui. José tem contribuído para o desenvolvimento da obra no esporte. O que você acha dessa programação hoje que você esteve ajudando, patrocinando e ajudando na organização? É isso aí, pastor. Com muita alegria que a gente movimenta esse grupo de crianças. É muito importante. A gente, quando foi criança, não teve a oportunidade e com condições agora de fazer essa brincadeira, esse torneio para essas crianças. Principalmente no dia delas. É muito importante. Estou muito feliz por movimentar esse torneio, patrocinar esse evento. E estou muito feliz que venha mais. Está certo. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Continue lhe abençoando mais e mais. Valeu. E o Senhor vai te recompensar. Amém. Pois é, meus queridos. Está aí. Nós tivemos a palavra do nosso querido Zé Lustosa. Está aí a criançada. Meninos de colônias, marrecas, pulsar, pau-ferro, raparigas. Meninos daqui de Oeiras. Olha a quantidade. Os pais, já foram muitos embora, mas está aí, isso é desenvolvimento, coisa nova. O novo fazemos aí com o amor. Está ali organizando a loura. Está aqui. Está ali o meu bolo aqui. Vou mostrar para vocês aqui o meu bolo. Os meninos.